E aí galera, aqui quem fala é o Diogo do canal, Jogando no Fácil. Hoje lhes trago mais um vídeo de Mega Man X-Dive, mais um vídeo de análise. Dessa vez iremos analisar a personagem Pandora. Mas antes não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Além disso, seguir nossa página no Instagram e entrar no nosso Discord, os links vão estar na descrição. Galera, não se esqueçam também de ser inscrito porque amanhã já tem vídeo sobre a nova atualização, os novos eventos que estão para vir e o banner. Então fique por dentro que amanhã já vai ter vídeo na quarta-feira da nova atualização, tá bom? Vamos lá então. Essa daqui é o personagem, que é a Pandora. Lembrando que primeiro a gente faz a parte teórica e depois nós mostramos como funciona na prática. Vamos lá então. Como suas prioridades, ela tem ataque, ataque com base em gelo e relâmpago e apoio de funel. Acho que é assim que se fala. Aqui está uma grade dos seus status base, em que ela é muito boa ou boa em ataque, durabilidade, intervalo e suporte e só o controle que é um pouco abaixo. Mas já mostra ser um personagem muito interessante só pela sua grade. Lembrando que o suporte está no máximo. Vamos ver sua primeira skill, que se chama Boneco de Gelo. Convoca um Boneco de Gelo que quica no chão causando 176% de dano nos alvos em seu caminho e causa lentidão depois da penetração e causa lentidão. Depois da penetração, seu dano será reduzido para 50%. Então assim galera, bem interessante. Ele quica no chão, causa dano, além de dar uma lentidão. E depois que ele acerta um personagem, ele tem penetração e quando o próximo personagem vai ser acertado ainda recebe 50% do dano total. Normalmente uma skill aqui, ou uma habilidade, ou uma arma, só te dá 25% após a penetração. Para diminuir bastante o dano. Esse ainda dá 50%, então interessante. Vamos ver o primeiro chip. Frio, a duração da lentidão é aumentada em 30%. Interessante, para dar um bom debuff no adversário, que 30% é uma porcentagem boa. Vamos ver os outros. Segundo, solidificar. Aumenta o dano em 40% após a penetração. Cara, interessante também. Se aumenta em 40% e ele já dá 50% após a penetração, se você somar vai dar 90% de dano após a penetração. Então sim, a habilidade quase que daria o dano máximo em 1% e no próximo após a penetração. Interessante, vale a pena ressaltar. E mobilidade, reduz o tempo de preparo em 20%. Vou ser sincero, que todos os chips são muito, muito úteis. Aí vai do que você achar melhor. Eu, dentre todos, eu acho que eu escolheria ainda o de reduzir o tempo para poder usar a habilidade mais vezes. Porque é uma habilidade bem interessante. Uma skill, né? Vamos ver a segunda skill. Plasma guiado. Convoca uma bola de plasma com efeito teleguiado, o que causa 231.34% de dano no alvo quando acerta e deixa o imóvel. Muito, muito interessante. Lembrando que são habilidades upáveis, tá, galera? Skill upado, que também aumenta a porcentagem, só de vocês aumentarem aqui como eu fiz agora, que aumentou ali. Mas já que é um vídeo de análise, depois vocês tiram só as conclusões e daí decidem se vão ficar com o personagem ou não. Então, assim, a habilidade, falando da habilidade aqui de novo da skill, ela convoca uma bola de plasma que vai seguir o personagem independente, porque é teleguiado, e causa uma porcentagem de dano muito alta e ainda deixa imóvel. Não tem porcentagem, pode deixar, não. Deixa imóvel, tá escrito ali. Vamos ver, então, o primeiro chip pode ser equipado. Sistema de posicionamento. Melhorar desempenho de localização. Provavelmente pra... Eu não testei esse chip, até porque eu não tenho habilitado, mas deve ser algo em relação ao hit. Ao hit, não. Achar o adversário quando ele tá no teleguiado. Alguma coisa assim, não posso confirmar pra vocês, porque eu não tenho habilitado e nem encaixado aqui pra testar. Mas vamos lá. O segundo chip, aumento de poder, aumenta a taxa de dano em 5%. Lembrando que se for o que eu tô pensando, pra mim não vale tanto a pena esse chip, não. Mas o segundo já é um pouco mais interessante, porque aumenta 5% a mais de dano, então quanto mais de dano, melhor. E o terceiro é a mesma coisa do outro, a mobilidade que reduz o tempo de preparo em 20%, e é claro que é a que eu escolheria. Toda vez que eu tiver uma skill e eu puder diminuir o tempo de preparo dela, eu sempre coloco, galera, porque é muito mais válido você ter uma skill em menos tempo e poder utilizá-la mais vezes, do que simplesmente ter mais dano, ou mais lentidão, ou seja lá o que for. Mas vou ser sincero que as duas habilidades, as duas skills dessa personagem são muito boas. Agora vamos pra grade de habilidade dela. A primeira, aumento de alcance. Aumenta o alcance do boneco de gelo em 25%. Lembrando que o boneco de gelo é a primeira habilidade. Então vai aumentar o alcance, até onde ele vai. Então assim, é plausível essa habilidade e é bem interessante porque é um personagem que tem penetração. Então ele vai penetrar um, e já que o alcance dele vai ter maior, ele vai ter mais chance de acertar mais pessoas após a penetração. Sem contar que a penetração dá 50%, e com aquele chip equipado pode chegar a 90%. Galera, tem uma comendação muito boa dessa personagem. Segunda habilidade, aumento de alcance. Aumento o alcance do plasma guiado, que seria a segunda habilidade. A mesma coisa, vai aumentar o alcance, então se tiver alguém marcado vai seguir por mais tempo, vai chegar a ter mais esse adversário que foi marcado, já que é teleguiado. Então assim, duas habilidades que combam muito com as suas duas skills da personagem, bem interessante isso. Vamos ver a terceira, que é mais complexa, a terceira e a quarta, mas eu vou explicar pra vocês. Convoca o boneco de gelo, boneco de gelo, primeiro skill. E o funil ao mesmo tempo. O funil automaticamente dispara tiros de neve no alvo, para causar dano. O funil deve ser algum tipo, tipo um summonzinho que deve fazer pra atirar. Por que que eu tô falando pra atirar? Porque eles vão desaparecer depois de atacarem seis vezes, ou depois de seis segundos. Então nessa, lembra, vai convocar o boneco de gelo e o funil ao mesmo tempo. O funil automaticamente dispara tiros de neve no alvo, para causar dano. E os funils vão desaparecer após seis tiros que ele acertar, ou, caso ele não acerte nenhum, seis segundos. E aqui na quarta habilidade, é quase a mesma coisa. Só que em vez do boneco de gelo, vai ser quando convoca o plasma guiado. Convoca o plasma guiado, que é a nossa segunda skill. E o funil ao mesmo tempo. O funil automaticamente dispara tiros de neve no alvo, para causar dano. Os funils desaparecem depois de atacarem por seis vezes, ou depois de seis segundos. E a estabilidade é uma convocação, como eu falei, porque ele vai convocar esse funil e o próprio tiro teleguiado. Então, galera, assim, esse personagem é muito, muito interessante. E é muito mais recomendado, claro, ele com todas as habilidades liberadas. Infelizmente, eu não vou poder mostrar essas funções, porque eu não tenho ela toda liberada. Porém, já deu pra ver que é um personagem muito interessante. E vamos para a última habilidade. Dança da varinha mágica concede invulnerabilidade quando usa essa habilidade. É simples. Dança da varinha mágica concede invulnerabilidade. Você fica invulnerável. Não é aquele que resiste 100% de dano, resiste, sei lá, 100 mil de dano. Não. Vai ficar invulnerável. Qualquer coisa, habilidade, até qualquer coisa, você não recebe dano. Então, assim, é uma personagem bem forte, bem completa, que vale a pena vocês olharem. Você não vê tanta gente jogando, porém é um personagem muito útil. Lembrando que a minha não tem estrela, ela não tem aparência, não estou utilizando cartas e nem tem o código DNA liberado. Vou dar até aqui um momentinho. Vamos executar e vamos testar na prática como a gente sempre faz. Co-op. Um jogador. Vamos colocar, claro, também no modo desafio, né? Pra ficar mais... um pouquinho mais difícil. Caso demore aqui, eu vou dar um corte e a gente volta assim a carregar, porque de vez em quando dá uma bugada nesse um jogador. Voltamos, galera. Clicar aqui, ó, no modo desafio. E vamos executar pra já testar a personagem. Tá aí, ó, tem uma animaçãozinha de chegada, legal, ó. Personagem até que alto. É assim, em comparação aos outros, parece, não sei se por causa da perna, olha só. Dá uma impressão de um personagem maior, né? Vamos ver aqui. Primeiro boneco de gelo, ó, e atravessa tudo. Ainda bate e volta, galera. Muito interessante essa skill já. Já gostei. Vamos esperar de novo, ó. E eu poderia ter deixado. Cara, vai causar muito dano essa skill quando ela estiver com o chip de penetração com mais porcentagem. Porque vai causar quase que o mesmo dano em todos. Vamos usar de novo, porque eu gostei da skill. Agora vamos usar o tiro teleguiado, ó. Não deu pra ver. Deixa eu esperar. Vou tacar em algum outro aqui o tiro teleguiado. Tacar nesse aqui em cima. Ó. Aí ele vai lá em cima. Vou esperar aparecer algum outro personagem fixo, que é melhor pra ver. E é bom que eu faço um teste de... Ali, é aquele ali, ó. Vamos ver. Olha lá, pegou na mira. Ah, outra apareceu aqui. Ó, vamos ver. Daqui, ó. Tacou. Foi. É, galera. Mirou, já era. Claro que deve ter algum limite. Mas eu gostei mais desse aqui, ó. Ó o bate e volta dele. Vamos ver quantas vezes ele faz. Ele faz duas vezes, se eu não me engano. Vamos testar mais uma vez, ó. Uma. Duas. Isso. Duas vezes ele consegue bater nessa área aí. E lembrando que você pode aumentar a distância dele, tá? Ficou bem claro isso ali no chip. Se você utilizar o chip de aumentar a distância dessa habilidade, claro. Toma. Vamos ver se eu consigo acertar do alto, ó. Acertou. Não tem nem erro. Galera, curti bastante essa personagem. Vale a pena vocês olharem ela com outros olhos. Tá? Personagem com potencial muito grande, talvez ninguém tenha reparado. Não sei. Até por isso eu trago os vídeos pra galera que não conhece ainda os personagens terem uma noção melhor. Lembrando que ela fica muito, mas muito mais forte a partir do nível 3. Com aquelas outras habilidades... Nível 3 de estrelas, claro. Com aquelas outras habilidades liberadas. Vou tacar esse lá em cima que eu vou fazer ele bater e voltar. Isso. E limpar. Lembrando que a skill de plasma, a teleguiada, ela não demora tanto não. O pinguim já demora um pouco mais. O boneco de gelo, melhor dizendo, pinguim. Boneco de gelo, ele demora um pouco mais. Mas ainda assim também não é algo assim tão exorbitante. Até porque é uma skill que aparentemente é bem mais forte. Mas é isso galera. Eu gostei da personagem. Isso aqui é um tiro dela normal. Sem acertar nada. Ela vai só reto. Aparentemente, quando não tem mira, ela vai reto. Gostei da personagem. Vou falar pra vocês que pelo pouco que eu vi, pelo que eu li as habilidades, vale a pena sim um investimento. E vale a pena dar uma olhada nela testando com um boss ou algo do tipo. Tá bom galera? Esse é o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o vídeo com mais pessoas. Não se esqueçam que os inscritos ficam por dentro de códigos que eu acabo recebendo e solto na postagem dos vídeos. O evento de amanhã que vai acontecer, o evento de quarta-feira. Eu vou trazer o vídeo no dia mesmo. Dessa vez eu não vou estar trabalhando. Então o vídeo vai sair no dia, trazendo tudo que chegou de novo. Banner, evento e tudo mais. Tá bom? E os inscritos ficam por dentro. Por isso eu peço a inscrição de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida de qualquer coisa, podem deixar no comentário que eu vou estar salando a dúvida. Caso tenham alguma ideia de vídeo também, pode deixar no comentário. Eu estou sempre de ouvidos a ouvir vocês, pois são os inscritos que movem o canal, galera. Até a próxima. Valeu, falou, fui!